Mesmo depois de polêmica, Verstappen faz a pole no Japão. E agora vamos entender o que aconteceu. Em resumo, Verstappen fez a pole, mas Charles e Sainz ficaram menos de um décimo atrás, Sérgio Pérez quase cinco décimos atrás e as Mercedes quase um segundo atrás. A polêmica ocorreu quando Verstappen estava muito lento na pista e atrapalhou a abertura da volta rápida de Lando Norris, obrigando o piloto da McLaren a jogar seu carro na grama. Poderia ter dado muito ruim, uma batida entre os pilotos ou Norris batendo no muro. O fato é que a ação do Verstappen é proibida, e em sua defesa, o holandês disse que distracionou ao acelerar. Enquanto Norris foi expressivo e disse que foi bastante claro que Verstappen bloqueou a passagem e deveria ser punido, pois foi obrigado a jogar o carro na grama para escapar de uma batida. Por fim, Verstappen não foi punido, recebeu apenas um aviso. Vale lembrar que o piloto japonês Tsunoda foi punido, por muito menos, na classificação da Styria em 2021, por supostamente ter bloqueado a passagem de Bottas. Veja o lance. Bottas sequer precisou sair do traçado, e mesmo assim, o jovem piloto japonês foi punido. Já Verstappen obrigou um piloto a jogar seu carro para fora da pista, e leva apenas uma advertência? Vocês acham que a direção de prova no Japão foi justa? Dissertem nos comentários. E não esqueça de curtir o vídeo e inscrever-se na treta. Abraço!